Um novo personagem vai entrar na lista de suspeitos de ter supostamente assassinado Clarice em cara e coragem, Gustavo. Isso mesmo, o pai de Rico vai ficar na mira de Pátima ou Ítalo quando os justiceiros descobrirem que ele e a executiva tinham um romance secreto. O grupo também vai descobrir que os dois estiveram juntos no dia em que ela, teoricamente, morreu. Vem saber todos os detalhes da novela das sete da Globo! Quem vai contar o novo segredo da empresária será Anitta. Decidida a descobrir alguma pista sobre a fórmula de magnésio, Pátia vai procurar a maçoterapeuta pra perguntar sobre a sósia dela. Anitta, Clarice morreu de uma forma estúpida, no auge da vida. Me conta o que você sabe, vai implorar a dublê. A sobrevivente, então, vai desabafar com a namorada de Moa. Ela vai contar que se passou por Clarice num evento e que Gustavo a abordou, pensando estar falando com a empresária. Um flashback vai mostrar os dois num canto da cobertura onde ele mora com o Teca. Que história é essa de você estar conversando com o Danilo? Vai perguntar a Gustavo, puxando-a pra um canto. Anitta vai fazer um gesto pra mostrar que está sem voz. Escuta, encontrei com o Danilo no exterior e ele disse que está vindo pro Brasil te ajudar com alguma coisa aí sobre o Leonardo, uma fórmula. Vai continuar o Playboy. Anitta fará uma cara de quem não quer falar sobre o assunto. Ele a levará pra um canto ainda mais na penumbra. Se for isso, ok, não me interessa que negócios você possa ter com o Danilo, se forem só negócios. Não te esqueci, nem vou te esquecer, dirá Gustavo, que dará um beijão nela. O flashback vai acabar e a maçoterapeuta dirá que nunca falou sobre isso com Clarice. Na cena seguinte, Gustavo vai aparecer bebendo um puro malte com um olhar culpado. Decididos a investigar o pai de Rico, os dublês vão descobrir que no dia da morte de Clarice, ela e Gustavo se encontraram secretamente. Quer saber mais sobre o mistério de Clarice? Então fique ligadinho no Notícias da TV pra não perder nada! Até a próxima, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho